Bom, estamos aqui na cidade de Sobral, passando pelo arco Nossa Senhora de Fáscoa, nesta noite gostosa de segunda-feira, passando aqui no arco Nossa Senhora de Fáscoa, movimento pouco, agora à noite, e a gente vai junto aqui na nossa Motorblog, passando agora aqui no nosso arco do Trienfo, ou Balevado Arco, parando aqui no semáforo, hoje o segundo sexta-feira, ponto movimento da cidade, aqui do lado direito, o Teatro São João, aqui a praça São João, ó, e a gente vai junto aqui no site O Sobral, estamos na rua Menino Deus, rua Menino Deus, passando aqui em frente, a casa do humorista do Pinabal Marcos Vamos juntos aqui no nosso site O Sobral, vamos juntos aqui no nosso site O Sobral, vamos vergonha-se, ainda estamos na rua Menino Deus, do lado posto de combustível Princesa Vamos agora, no sentido da Avenida Dom José Estamos agora, na rua Coronel José Saboia, logo ali na frente, o policiamento do raio Música Estamos agora na Avenida Dom José Tupilabá da Flora No coração da cidade de Sombrá Passando agora no centro de Sombrá Um pouco de movimento, ali à frente a Praça Coluna da Hora Aí do lado esquerdo a Praça Coluna da Hora Policiamentos por raio aqui, ó Pessoal trabalhando Aqui do lado esquerdo o tradicional Colégio Santana Colégio Santana, pra você aí na imagem E aqui na frente foram instalados os novos semáforos Olha aí Ali na frente os guardas municipais Estamos aqui na Avenida Dom José Tupilabá Aqui os novos semáforos foram instalados aqui em Sombrão Muito bacana Ali à Praça São João Logo mais na frente ali dois guardas municipais trabalhando E aí E aí E aí E aí E aí Passando agora na Avenida Dom José Tupilabá da Flora Passando agora na Avenida Dom José Tupilabá da Flora E aí 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 Na Praça do Bosque, isso, Praça do Bosque, está um pouco escuro a praça, nossa querida Praça do Bosque. E a Praça do Bosque, aí as pessoas aí na praça, está um pouco escura, mas estamos aí registrando. Estamos novamente na Avenida do José, Avenida do José do Filho Apagatória, está conseguindo sair de um só pra vez. E a Praça Irino Rodrigues, bem conhecida como Praça do Abrigo, que está um pouquinho mais iluminada, a Praça Irino Rodrigues. E aí pra você que não está aí em Sobral, a gente está dando essa oportunidade de mostrar alguns pontos da cidade. Se você quiser que a gente filme o seu bairro, você deixa aí uma mensagem pra gente, e a gente faz a filmagem aí pra você. Retornando agora... Aqui é o Cine IDT, aqui do lado direito, o Cine IDT. Estamos aqui na rua... Rua, rua... Rua Maria Tomasa... Então, hoje, o Maestro José Pedro. Estamos na rua Maestro José Pedro, no centro da cidade. Ali na frente, vamos passar de novo ao lado da Praça do Bosque. Vamos seguir viagem... Aqui pelo centro da cidade. Passando agora por trás do Teatro São João. Aqui pelo Teatro... Aqui pelo São João. Vamos pegar... Vou levar do arco. Vamos passar novamente pelo arco Nossa Senhora de Pátio. Para você que acompanha o site do Sobralense, estamos disponibilizando esse momento de você acompanhar um pouco da nossa cidade de Sobral. Passando agora, ao lado do arco, algumas pessoas aqui, o pessoal caminhando aí, ó. E a gente fica mostrando pra você que o site do Sobralense. Logo ali na frente, um grupo de ciclistas que circulam aí pela cidade. Aqui na frente, a estação do VLV. E vamos parar aqui a nossa transmissão. Um abraço a todos e a qualquer momento a gente volta com mais um vídeo aqui na sua page do site O Sobralense. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.